Um segundo O que que dá pra fazer em um segundo? Tudo que não deu pra fazer no primeiro? Só que eu Eu não tenho o teu tempo todo mundo Eu tenho um segundo Só um segundo Um segundo é pouco pra Entender o que eu sinto Mas é o suficiente pra ver que eu não brinco Pros quintos crítico Faço o que eu gosto Dou sangue naquilo que eu aposto Não tenho a verba, só que eu tenho o verbo Pra compor, jogar os versos no ventilador A música me marcou Os livrou, me livrou O som sempre sondou Até que o rap rapitou Aí virou Pico, depois trampo fixo Bom, se vender disco que nem o calypso e chegará Em todos os ouvidos, todas quebradas Não é esse o sentido, atinge a rapa Levar os estima pra quem tá com a fé abalada Mostrar que a vida não é só rolê e a balada Cê acha que quem tá ouvindo quer saber? Que moleque na sétima série não sabe ler? E que o rap tem que informar além de interter Que vários guerreiros morreram precisam bater Um segundo é pouco, mas dá pra você entender Que o mundo vai girando e quem tá parado é você Um segundo é pouco, eu quero mais Vou atrás Um segundo é pouco, eu quero mais Sou capaz, sou, eu sou Um segundo é pouco, nós que é o primeiro lugar Ninguém é louco, que pega dinheiro pra rasgar Tamo no jogo, então é pra ganhar Não vamos ser pop, então o pior cego é o que nunca enxergar e nem na ótica É só ver, nós jogando tênis na quadra de saibro Favelado em barraco, escorado nos caibro Inevitável, revolta retornável Coração inflamável, compaixão descartável Ainda bem que o cérebro é reciclável A quem acha a felicidade do outro insuportável Lamentável, hein? Sonhão é assim Mal aprendeu, pai nosso já quer rezar e latim Esse corre de rap pra lá e pra cá Só tô de pé porque minha mãe não cansa de ajoelhar Quem quer sucesso, irmão? Toca nas rádios, toca nos coração, hein? Tá nas paradas ou em movimentação Esse o maior prêmio que eu ganhei não coube na estante Um gesto tão pequeno e ao mesmo tempo tão grande O pivete chegou e falou Tio, o som que eu gosto mais é aquele que fala do pai Um segundo é pouco, eu quero mais Vou atrás Um segundo é pouco, eu quero mais Sou capaz, sou, eu sou Um segundo é pouco, cê vai ver só virão muitos outros Depois do primeiro o resto sai com o cigarro, o soco Depois de ser renegado em várias gravadoras Cê não canta nada, vai catar uma vassoura Pelo menos se eu fosse loura, dava pra investir Foi difícil engolir de cheiro e tudo que eu ouvi Mas venci, tô aqui Nicole E sigo e digo, Renan e Rodrigo tão comigo É nóis até o fim, os guerreiros da nata Mais louco que o barato já faz uma data E pra você que ainda não se acostumou Eu vou permanecer, quem não gostou falou Eu vou, assim que a vida me ensinou Esforçando e mostrando sempre o meu valor O rap é o troco, um segundo é pouco Pode esperar Viram muitos outros Viram muitos outros Viram muitos outros Viram muitos outros Um segundo é pouco